Vá, irmão, agora estamos na corte. Olha a tua música, olha. Olha a Tiuca. Boa, mãe. O que eu vou fazer nessa rapidez aí? Olha, olha, olha. Os pequenos pratos para... Eu espero que não tenha pressa. Para que pressa? Não pode mexer com o cara na cozinha, não, pessoal, que ela faz bem. Tá carinha? Tá carinha aí? Eu não me lembrei. Realmente, mãe. Você com pizza ou não é excelente?